Beleza. Então eu vou fazer uma intrusinha, tá? Beleza? Suave. Então, gente, aqui é o João Victor, o criador do canal, o João Victor, e hoje vamos jogar Gartic de novo. E eu chamei duas pessoas, que não apareceu nenhuma. Eu chamei outra agora. Fala aí, faz sua apresentação aí. E aí, galera, galera... Eu não consigo falar. E aí, galera, do canal do João. Eu sou o gigante rebaixado. E agora eu notei que eu não tô gravando a tela. Aí, ó. O profissional do YouTube. Voltou a tela. Aconteceu, tá? Nada aconteceu. Ignora. Beleza? Nada aconteceu. Nada aconteceu. Vamos procurar a sala aqui. Pô, tá aqui. Tem aqui. O, é... O Entry, por favor. Que eu tenho um objeto de objetos. Bora! Bora, calma aí. Eu tenho que enxergar aqui. Ai, que lindo, cara. É muito profissional, cara. Meu Deus. É, minha... Como a pessoa se prepara pro vídeo? É... A gente vai chegar no gol, já? Não! Sim. Ok, bora. Já entrei. O cara tá com... Beleza? Bora. Ih, é, mano. É a vez da Lara. Vai lá, Lara. Vamos lá. É... Eu acho que é isso. Feste, caraca. O cara escreveu flecha. Aí, ó. É claro que tá. Acertou? Caraca, mano. Acertou tem nada. Como é que você se tratou isso? O cara... O cara escreveu errado. É, ué. Você quer flecha mesmo? Nossa. Não entra... Não entra... No... No chat. Vejo. Opa! É... Parece ser muito fácil. Olha só. Isso aqui... Nossa. Isso aqui tá perfeito, né, cara? O maluco, ele... Dá oito anos pra dizer que é profissional. O maluco faz oito anos pra dizer que é profissional pra poder dar uma bola. Cara, tá perfeito isso aqui, mano. Olha isso. Quantas pessoas já acertaram? Isso aqui é a rede, tá, gente? Isso aqui é a rede do jogo. Eu sei que aparece de palha. Mas é esse aqui, tá? Raquete. Raquete, isso aqui. O que que tá fazendo no chat, Gabriel? Tá um pouco de machado. Minha hora é de bilhar. Minha hora é de bilhar. Beleza. Peraí, solta manco. Acabou. Solta manco. Sim. Parece muito... Parece o Gabriel. É... 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 Eu sou animal. Só salta, Gabriel. Eu acordei lá com a cor de um tamanco, minha mãe... Tá manco de maneira, Gabriel. Tá manco de maneira, Gabriel. Então bota um pouco ali. Viu? A victória. Tudo sem caixa, cara. É isso? Não é isso. É uma cama. Caraca, unha. É catapora isso aí. Catapora. Coentro. Coentro. É coentro. Jura? Eu sei lá o que é um coentro. Ah, eu já vi um coentro. Que que é isso, mano? Caraca, é uma palavra só. Cadeira? Quando essa palavra é uma palavra, é tipo, você não separa duas. Olha, eu sou meio frê, hein, Gabriel. Por quê? A... É cadeira, né? É uma cadeira. Cadeira. Olha o sorriso do cara, Gabriel. Olha o sorriso do cara, Gabriel. Que que é um felizão. Ah lá, o maluco felizão, muito na choque. Minha vez, desenhar. É isso aqui. É aquele, sei lá, que os personagens de RPG tem. Voltou? Que bom, você não perdeu muita coisa, não. Isso aqui, ó. Isso aqui que tem no jogo de RPG. Dado? Mas dado? Acertou? Acertou? Acertou. Exato. Ô, João. Ô, João, pode RPG, não é? É, gosta. Tu tem dado em casa? Gabriel, você vai me prender, Gabriel. Ué, mas tu tem dado? Não. A mina respondeu. Flor, roda, milho, buqueiro. Denunciou. Não sei, vou denunciar. É assim que funciona a vida, tá, criança? Eu não sei. Denunciarei. Tá, pra ignorar esses comentários aí, não adianta mais tentar comentar. Tá, se agarra. Se agarra. Não. Caraca, só um objeto com perna? Calma aí. Eu tô na história, pô. Tá dizendo um bagulho aqui. É isso aqui. Nessa tela? Putz, ah, eu não sei o nome disso. Isso não é um cavalo, só, Anta. Engarra a cantilha. Corrente. Não me faz com os meus currascos, cara. Ah, eu acertei. A SLBC ganhou. Você acertou. Aí, ó, eu passei em você. Sabe? Caraca. Que que é isso, mano? É... Peraí. Uma bichinha. Eu quero ser a rica. Tumor. É claro, parece muito. Caraca, mano. Que que é isso? Aí, que é isso? Uma árvore, ótimo. Parece uma árvore, pô. É uma árvore, uma árvore. Por lá de cima. Por lá de cima. O cara não sabe o que tá acontecendo. É moço. Caraca. Agora sabe o que que é isso do nada? É... Pião. Caraca. Fazendo bem blade, pô. É um símbolo do Tihra, mano. É um símbolo do Tihra, mano. Sabe, João? Eu tenho uma vantagem sobre você. Sabe o que é? O desenho é melhor? Não. Eu posso denunciar. Ah, também posso. Ponto. Ganhei. E aí, opa. Denuncia. Denuncia. Botou letra. Ó, apagou. É lá, é lá, é lá. Denunciar desenho. Denuncia. Você vai cair. Vai, derruba o desenho. Vai. Vai, vai. Denuncia. Isso. Denuncia, denuncia, galera. Denuncia. Tá bom. Vou pedir coitão nessas coisas. Cada vez dá lá. A primeira colocada vai desenhar. Vamos denuncia. É, primeiro. Vamos. É. Caju. É. Eu já sei. Não é o Calombo também, né? É o Calombo. Não cadastro. Caraca, denuncia. Vai, vai, vai. Eu não sei. 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 Chutador. Acertei. Meu, o alto estudo dela. Caraca, mano. Eu não sei como você. Chutador. É qual isso? É qual isso, galera? Chutador. Exato, uai. Lógica. Chuteira é na mão. Pris. Mano, eu adoro ciçar. Algo que eu possa falar no vídeo? Não. É. Aí, ó. É o impossível. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, é um... Isso daqui, ó. É só picolé. É. Não, não, não. É um... Vai... Aqui. É... Caraca, mano. É tutu. Tutu. Não é tutu isso aí, mano. Calma, tá chegando lá. Tá chegando lá. Balé. É... Caraca, velho. Tá... Pô... É... É... Bailarina. Caraca, mano. Tá perto. Sabatilha. Como é que você tá ganhando de mim? Isso não pode. Imagina, o João. João, imagina você com 2 milhões de inscritos. Aí ele fala... Gente, hoje eu vou pra sair. Vou jogar Gartic. Aí eu tô ali jogando Gartic. Tu tá jogando Gartic com 84 pessoas. Pô, isso é maneiro, mano. Isso é caixa de leite. Caixa de leite. Isso é a cabine telefônica. Cabine telefônica. É um caixão. Cabine telefônica. É um caixão. Dama de janela. Isso é um gráfico. Isso é uma prisão, mano. É isso. É um caixão, ó. Que eu achei que ele pique. Isso. O rapo de AC. Ah, lá. Que que é isso? Pô, fora. Fora, bozo. É, exato. É aquele palhaço lá. Caraca, velho. Que que é isso, mano? Gente, não sei não pode, tá? Que que é isso, cara? Ah, é bozo do Bolsonaro. E é verdade, né? Entre em vista um objeto. Eu sei, eu sei, eu sei. A esperança é que o 110 pontos seja minha vez, tá ligado? Antes de você desenhar. É um cantinho. Acertei. Ah, cara. Acabou com a minha vida, com a minha felicidade. Eu tô em calo gravando um vídeo pro canal. Tu quer falar alguma coisa pro vídeo? Bom, você tá no vídeo agora. E eu vou deixar aqui no vídeo. Beleza. Quem vai denunciar agora? É a Lara? A Lara vai denunciar. É, então. O que que eu falei? Denunciar. O que que eu... E o que que era? Chega! Bom, mas não se rite. Agora é você. Isso, isso, isso aqui. Eu posso denunciar seu desenho? Não. Você vai denunciar mesmo assim, né? Não. Aqui. O que que é isso, cara? É um peito. Vou dar dica, peraí. Vou dar dica. Gente, é meio difícil, mas tá perfeito. É isso aqui. É isso aqui. E o cara tá na frente. Olha lá. Vou denunciar. É isso aí, Betis. Vamos numa... É só, Gabriel. É uma hora. Vamos parar. Uma hora já. Uma hora já de desenhando. Eu vou fazer a última coisa. Beleza. Aqui é a nossa despedida. Nossa despedida aqui. É óbvio que você ia fazer isso. Óbvio. Óbvio. Vamos ver se denuncia. Vamos ver se denuncia. Vamos ver se denuncia. Vamos ver se denuncia. Eu saio. 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 E com isso, gente, a gente vai se despedindo. Gabriel, muito obrigado por sua participação, tá? Depois de uma hora desenhando. E um dia esperando. Uma hora. Obrigado. Gente, o Gabriel não tem canal, tá? Então todos os dias filmam pra mim. Beleza? E olha lá. Me segue no Insta. Mentira. Não segue não. Pelo amor de Deus. Aí eu vou ganhar seguidor no Insta. Me segue no meu. Então segue no meu Instagram. É. É. Do dele. E agora eu vou ver se deu tudo certo. E vamos lá. Até a próxima. Até a próxima. Eu sou autista, tá? Agora eu vou assim. Eu sou autista. Colec. Aqui, Greg. Comando especial. Rico. CREG. AQUI. CREG.